Procurando o bem, eu sei que tem No início do amor, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem No pé do café, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem No fim do Piauí, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem Nas pontas do bom, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem No meio da lua, eu vejo Procurando o bem, eu sei que tem